é vou me encher no assassino de opa to ouvindo um req Salve salve pessoal! Beleza aqui quem fala é o Caxares e nome de jane pessoal Estávamos aqui de peteranadão Caramba galera Olha isso, eu acho muito bacana jogar com ele faz um bom tempo que eu não trago ele aqui no canal já, olha esse que ágil que ele é em terra, caramba mano, muito bom, muito bom, opa, deixa eu estar manobrando ele aqui, caramba, bora lá, então tá sobrevoando aqui, e bom galera, no vídeo de hoje a gente vai estar tentando aqui fazer algumas piscarias aqui com ele, sei que esse lago aqui tem muitos peixes, muitos mesmo, de verdade, quer ver, vamos tentar dar uma olhada aqui embaixo, opa, 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 Deus do céu, cadê, ali passamos, passamos um grupinho, olha aqui, tão soltando pra fora meu, caramba, tem diversos peixes aqui, sério, tá dando outro mergulhão aqui, opa, opa, ui, quase, quase que a gente pegou agora, caramba, vamos lá, vamos tentar pegar de novo, opa, 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 e, nossa senhora, nossa, é muito difícil a gente tá conseguindo pegar alguma coisa aqui, caramba mano, bora lá, bora lá, de novo hein, a gente tem que ir achando, achando, Cadê, 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 aí passamos um morto, opa, opa, melhor a gente sair, melhor a gente sair, rápido, aí, vamos lá, vamos lá, de novo, mais um mergulho galera, caramba mano, cadê esses peixes, opa, aqui, aqui é um grupão, opa, hum, rapaz do céu, quase, quase, pegamos, aí, boa, caramba galera, eles conseguiam, então tá pegando nessa primeira peixão aqui, olha esse que lindão, Caramba mano, muito show, muito show, vamos tá levando ele aqui, cadê, opa, acho que é pra cá, tô errando o caminho, opa, olha só esse acro voltou, caramba mano, será que a gente consegue que tá comendo, olha só, boa, a gente consegue que tá comendo voando, olha isso meu, esse acro aqui, ele já tava rodeando, tava com a perna quebrada, deu uma surra nele, mas ele acabou, acho que ele já acabou se recuperando, 100%, né, olha só ele aqui, acho que ele lembra da gente, ó, caramba, olha só ele aqui, correndo ferazmente, caramba, vamos sobrevoar então aqui, agora também um pouquinho a ilha, quem sabe a gente consegue achar, ai meu Deus, ai meu Deus, eu me rosquei nos galhos aqui, vamos tá sobrevoando aqui, quem sabe a gente consegue achar alguma coisa aqui, algum ninho, alguns filhotes indefesos, e opa, opa, acabei de ver um movimento aqui, vamos tá dando uma olhada aqui, acho que era um traque pelo que eu vi, vamos aqui de sal ali do outro lado, olha o sol, o louco, o louco, ah, quero ver essa treta, gosto de ver essas tretas, bora lá, opa, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, tamo na boa, tamo na boa, tamo na boa, eu só quero conferir essa treta, meu, olha só, tá ameaçando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tomar cuidado, galera, que a gente pode marcar muita bobeira, ó lá, ó lá, foi, foi pra cima, foi pra cima, ih, 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 rapaz, ah, ele quer pegar a gente, socorro, ufa, ainda bem que a gente consegue voar, né, caramba, ó lá, tá vindo sedendo atrás da gente, ó, ah, rapaz, lamento, mas acho que você vai ficar rodando por um bom tempo, vamos dar um pra escotar, pra não que ele fique ligeiro, ó lá, ui, ui, é só ouvir a mordida dele, ele tentou, ele tentou morder a gente, olha, eu tô vendo ali outro piteiro ali, ó, caramba, eu vi ali na frente, eu juro, passou que nem uma bala o bicho, vamos ver, vamos ver, opa, opa, cadê esse piteiro, caramba, mano, puxa vida, queria muito ir encontrando outro piteirinho aqui com a gente, pra gente tá fazendo uma armazade, opa, ele tá ali, ó, tá ali, ó, opa, olha só, ai, meu Deus do céu, vou salvar, vou salvar nosso amigo piteiro aqui, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, opa, 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 ó, olha só, era tudo que a gente queria, um filhote suculento, quando a gente tá devorando, opa, opa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ixi, ixi, a mãe, a mãe, a mãe tá vindo furiosa, ai, meu Deus do céu, socorro, caramba, mano, não, não, a gente não vai desistir, não, que a gente quer comer agora esse filhote, como que eu tô de fome, até eu tô com fome, galera, querendo ou não, esse filhote seria uma boa nutrição pra gente, né, vamos lá, vamos lá, opa, 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 essa mãe tá ligeira com a gente, ai, caramba, nunca cacei com um piteiro, ainda mais um trike, né, são muito fortes, caramba, mano, a gente tem só 150 de vida, a gente consegue tá fazendo com que ela acerte o filhote, ai, meu Deus do céu, ufa, uia, rapaz do céu, caramba, agora eu fiquei em choque, opa, 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 ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ai, oi, 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 o filhote ali tá, tá devorando, ai, meu Deus do céu, opa, 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 ai, morda, ai, boa, eu consigo tá mordendo, caramba, galera, boa, deu uma mordidona, então, agora, opa, aí, ixi, já tá no pôr do sol, já, já vai no ITC, talvez isso favoreça a gente, opa, 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 olha só, galera, a gente tá indo muito bem, meu Deus do céu, caramba, mano, não vai dar não, não vai dar não, só se ela acertasse o filhote, né, se ela acertasse o filhote sem querer, que seria o nosso principal objetivo, opa, 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 ó o outro, ele grudou atrás, grudou atrás, gruda não, filho, não, 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 nossa senhora, eu sobrevoei muito, olha lá, tá vendo, se a gente conseguir fazer ela acertar, caramba, caramba, oi, vamos lá, quero voar, como que eu voo, socorro, aí, boa, vamos pra cima, galera, vamos pra cima, Isso. Vamos dar uma boa olhada aqui ao nosso redor. Nossa, tem uma carcaçona aqui, ó. Ah, melhor coisa, galera. Melhor coisa. A gente tá se alimentando de carcaça. Nossa, o tamanho dessa carcaça é de um Rex ainda. Vamos tentar se alimentando dela aqui. Olha essa aqui, que maravilha. 100% agora. Vamos encher nossa fome aqui pra gente não correr risco de passar necessidades de novo, né. Caramba, mano, que carcaçona de Rex. O que será que eu atacou ele aqui, hein. Caramba, mano. Olha aí, deu pra ver que piteiras pode ser animais bem chatos, né. Caramba, mano. A mãe Rex ali teve um sufoco com dois piteiras tentando atacar o filhote, né. Mas a gente foi bem mais ágil do que a mãe. Caramba. Vamos lá, vamos tá mexendo aqui ainda. Tamo quase. Ah, já tamo 100%, na verdade, né. Boa. Vamos deixar essa carcaça aqui. Vamos sobrevoar. Agora as planícies, galera. Vou tá dando uma olhada por lá. Quem sabe a gente consegue achar. Olha lá o outro piteiro ali, ó. Será que é o mesmo que tava lá com a gente? Vamos ver se ele responde a gente. Opa. O meu amigo. Aí, ó. Boa. Cara, muito bom. Mas eu quero ir pras planícies, galera. As planícies eu acredito que sejam pra lá. A ilha dos piteiros é bem aqui. Opa, opa. Tem alguma coisa aqui na água. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Opa, opa. Olha isso. Nossa senhora. Sério? Caramba, galera. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Opa, opa. Será que eu tô pensando? Olha só. Caramba, mano. Nossa senhora. Olha isso. Caramba, um tubarãozão aqui. Mano do céu. Que loucura. Será que ele tá vivo? Vamos dar uma mordidona aqui nele. Tá morto. Caramba, acho que ele morreu encalhado aqui. Que loucura. É, vamos encher nossa sede. Opa, eu tô ouvindo um Rex. Tô ouvindo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, caramba, mano. Vamos lá, boa. Uma piteira, boa. Caramba, mano. Olha esse Rex aqui. Caramba, mano. Que loucura. Um louco, meu. Nem vi. Juro que eu nem vi. Caramba. Opa, opa. Olha, ele pegou. Ele pegou na boca, cara. Nossa senhora. Eu nunca vi um Rex pegando um desses na boca. Olha só ali. Caramba, muito show, mano. Será que ela tá com uninha ali? Olha lá. Pegou mesmo na boca. Caramba, mano. Vamos tentar dar uma olhada aqui do outro lado. Vamos tentar se aproximar aqui. Opa, opa, opa. Olha ele. Caramba. Olha o Tuto ali na boca dele. Caramba. Vamos deixar ele em paz. Tem um carne aí dentro também. Eu não quero que esse carne venha em cima da gente agora, né? Caramba. Vamos tá dando uma sobrevoada aqui agora pelas planícies. Embora esteja bem à noite já, na verdade, né? Vamos lá. Vamos tá dando uma sobrevoada aqui. Quem sabe a gente consegue estar achando alguma coisa. Opa. Tô vendo movimentos aqui, ó. Muitos movimentos, na verdade. Que isso? Um quê de sal? Parece um quê de sal. Ah, não, 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 não é. É um acro. Devorando outro acro. Caramba, quantas carcaças que temos por aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Nada. Ah, meu Deus do céu. Olha só isso, cara. Como assim? Não temos nenhum outro piteiro aqui. Que isso? Opa, tem outro aqui, ó. Tem outro problema na asa, eu acho. Meu amigo. Será que ele tá aqui? Ele tá preso, será? Eita. Eita, 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 eita. Que loucura. Bom, galera, voltamos aqui. Tô sobrevando a ele aqui de novo. Estou atrás daquele Trike lá. Gostaria de ver se ele cresceu mesmo. Mas eu acho que ele acabou desaparecendo. Caramba, cadê ele, né? Ó, nossa carcaça que a gente tava se alimentando noite passada está bem aqui na nossa frente. Tá tudo aqui. Mas eu acho que aquela família de Trike acabou saindo já daqui, né? Deixa eu ver se vocês estão aqui pela região da área dos ninhos. A área dos ninhos geralmente sempre tem algumas famílias. Olha isso. Caramba, mano. Muito bom. Olha só. Uma família de Ed aqui. Caramba. Olha só. A gente podia tá tentando pegar esse filhote aí, dando bobeira aqui, né? Olha só. A mãe já está rodeando aqui, ó. Cercando o filhote pra gente não atacar, né? Olha lá. Tá dando cabeçada já. Caramba. Vamos tá saindo daqui, né? Mas, bom, pessoal. O vídeo também vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dessa explorada aos áreas aqui com o nosso Pteronodon. Caramba. Muito show. Muito show. Quase fizer uma caçada ali com o filhote de Trike. Mas a mãe, ela é muito furiosa. Acabou defendendo o filhote bravamente. Beleza, pessoal. É isso. Um forte abraço. Caso você não fez um canal, se inscreveu no canal, ative o sininho, compartilhe. Deixe seu like, comentário e sugestões para o canal continuar melhorando. Olha só. Deixa eu seguir esse Kitsal aqui, ó. Caramba. Opa. Ouviu um Trike aqui, ó. Ouviu o Trike. Oh, oh. Olha só, galera. Olha só. E era que a gente tava procurando. Caramba, mano. Um filhote aqui. O tamanho que já tá. É um filhote mesmo. Olha isso. Olha só. Ele cresceu bastante, galera. Já tá na nossa fase sub, né? Pela forma do chifre ali, né? Apontada pra cima, né? Os adultos tem... O chifre é um pouquinho diferente ainda, né? Olha lá. Caramba. Muito bacana, galera. Olha lá. Ih! As ideias desse Kitsal aí, tentando atacar o Trike. Beleza, pessoal. É isso. Valeu. Falou. 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 Falou.